Música Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha que permite o uso em cadastros do nome afetivo de crianças e adolescentes que estejam sob guarda provisória concedida em processo de adoção. Caso a matéria seja sancionada pelo governador, a nova regra vale para inscrições em escolas, postos de saúde, bibliotecas ou clubes, por exemplo. Na justificativa do projeto de lei, a parlamentar lembra que dados de 2015 do Conselho Nacional de Justiça apontam que a sentença judicial que concede a extinção do poder familiar para fins de adoção costuma demorar aproximadamente quatro anos e meio para sair. Só então é possível a mudança civil do nome ou sobrenome da criança ou adolescente. A intenção é evitar que no período anterior à decisão judicial, a criança sofra conflitos de identidade ou traumas provocados por agressão verbal ou física. A matéria prevê que o preenchimento do cadastro com o nome afetivo em destaque deve ser solicitado pelo responsável legal da criança. Uma emenda ao projeto esclarece que o nome afetivo deve respeitar o sexo biológico registrado em cartório.